Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião e Investimentos, hoje é dia de falar sobre o resultado do segundo trimestre de 2023 da ISA CETEP, a nossa querida TRPL4. Já tem outros vídeos aqui da TRPL, Transmissão Paulista, vou deixar os últimos dois na descrição do vídeo, na tela final, se tiver algum vídeo curto que eu tenha feito, tanto vídeo que eu faço aqui, eu vou deixar ao longo do vídeo e alguma hora vai aparecer algum card como sugestão aí de você ver depois desse vídeo, evidentemente. Só lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda, do ativo citado, caráter meramente opinativo e educacional, se a gente não é inscrito, se inscreve aqui no canal, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Dando uma olhada logo aqui no início já naquilo que interessa, os indicadores regulatórios, parte consolidada, interessante ver esse segundo trimestre de 2023 contra o segundo trimestre de 2022, mas também eu acho mais interessante que ver o semestre, transmissora de energia elétrica não tem questão de sazonalidade, normalmente são excelentes aí pagadores de dividendos, porque tem aquela receita anual permitida, já vou falar um pouco sobre isso, tem os reajustes que falam, então é sempre bom a gente olhar semestre a semestre, então olhando aqui com essa receita líquida aumentou, tanto trimestre a trimestre quanto semestre a semestre, 23%, SPSM, PMSO, que são de despesas, aumentando um pouquinho só, 6%, gerenciável aqui, que pode, né, pessoal, por exemplo, 13%, o EBIT daqui muito bom, aumentando 23% no trimestre e 31% no semestre, também muito bom, e aqui tem um excelente resultado aqui com relação ao lucro líquido, no trimestre aumentando 252%, e no semestre aumentando 204%, era 74 milhões, no trimestre passou a ser 261 bilhões, e que rentabilidade também a gente quase não olha, mas muito bom também, aumentando 10%, de vida líquida aumentou um pouquinho, 6% tanto no trimestre quanto no semestre, interessante esse resultado aqui, receita, aqui ele vai explicando porquê, receita aumenta, aumenta o lucro, aumenta também, receita aumentando 15% no trimestre, 18% no semestre, ele fala, que vem o incremento, projeto Greenfield, novos, início das operações de 81%, projetos de reforço e melhoria nos últimos 12 meses, sei também que eles são em função do reajuste do ciclo tarifário, período ocorrendo em julho de 2022, para o ciclo 2022-2023, sanção RAP, ciclo 2022-2023, atualização do RAP pelo IPCA no período, 11%, por isso que investir em transmissora, a gente já vai olhar o gráfico de preço, que não é recomendação, claro, de compra nem de venda, recomendação de estudo, mas também tem recomposição, por exemplo, reajuste do tarifário, sempre tem, sempre tem, reajuste da RAP, reajuste do tarifário, então sempre tem, sempre tendo ali, salvo alguma coisa, algum imposto, muito a maior que pagou, salvo se uma despesa, alguma outra despesa não gerenciável, que tem aumentado muito, que aí normalmente o lucro cai um pouquinho, mas normalmente o lucro sempre vai, não necessariamente sobe todo trimestre, mas ano a ano o lucro tende sempre a subir, exatamente, a gente está sempre tendo reajuste, normalmente se ajustes são, compõem, são mais do que recompõem a inflação. Agora, a recomposição principal da receita do RBSA, enfim, isso aqui, pós-reperfilamento, isso aqui não vale nem a pena explicar isso aqui, não vai ficar duas horas explicando. Aqui vem a composição lucro líquido, né, o que era em 2022, 84 milhões, mas aumentou bastante, que receita líquida aumentou bastante, custo de despesas, estado financeiro veio legal, que valência patrimonial veio legal também, e veio um lucro bem mais gordinho, digamos assim. Mas aqui o que atrapalhou, na verdade, podia ter sido bem melhor, né, mas aqui IRPJ e CSLL, o imposto veio forte nesse semestre, primeiro semestre de 2022, 64 milhões, para o primeiro semestre de 2023 foi 225 milhões, aumenta uma variação semestre a semestre de 247%, e variação de imposto no trimestre 348%, realmente coisa veio pesada aqui. Na verdade, a única explicação é que aumentou, 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 né, o governo foi lá e cobrou mais. Interessante olhar esse gráfico aqui do fundamento, TRPL4, o histórico de cotações aqui no gráfico, ela deu 99, 99 lá, valia 20 centavos a TRPL, né, o Barça deve ter comprado nesse período aqui, foi, 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 aumentou para caramba, e olha, o gráfico caiu, caiu aqui de 2012, caiu bastante até 2014, que você aguentaria ficar dois anos com a tua cotação caindo, mas a compensação, quem aguentou, depois lá foi só, né, fica, permanecei, estava durante dois anos, três anos, subia, caía, teve que criei sanitário, depois subiu, caiu, subiu, caiu, e olha que fantástico o gráfico da ISA 7. Olhando aqui, pega aqui os últimos cinco anos, tá bom, aqui 2020 até agora, subiu, caiu, subiu, caiu, é bom, porque aí você faz, não é só subida, é sempre ruim, quem tá em período de acumulação quer que fique, a cotação fica mais ou menos, estava subindo, caindo, subindo, caindo um pouquinho, que tem como acumular mais ações. Dando uma olhada, PVP, PVP de 1, isso aqui é bastante interessante, tá sendo no patrimonial, tá aqui abaixo da média, realmente, desde 2011, 1, na verdade tá mais caro em 2022, mas tá mais barato aí do que tava em 2018, 2019, 2020, 2021, realmente PVP é um bom indicador aqui, e o preço sobre o lucro também, tirando, claro, esse 2013 aqui, é um totalmente absurdo, pegar aqui de 2002, 6.84, tá, não tá tão barato sim, mas tá mais barato do que tava em 2019, mas tá na média ali, se a gente for pegar de 2017 pra cá. Com relação ao PVP, tá baratíssimo, com relação ao PL, tá na média, dando um histórico aqui no pagamento de dividendos, 2020, pega aqui 2021, pagou 1, 2, 3, 4, 4 vezes, a gente paga 4 vezes mesmo, e que 2022, já fiz vídeo falando sobre isso, pagou pouquinho, 2023 pagou, e só em abril, vamos ver mais quantos pagamentos vai ter em 2020, aqui, vamos ver quanto pagou aqui em 2020, 20 pagou legal, 2021 pagou muito bem, 2022 pagou, besteira, 2023 ainda tá devendo bastante dividendos pra gente, beleza? Já deve tá vendo na tela final, os últimos dois vídeos que eu fiz do TRPL4, Transpção Paulista e Isaceteb, pra gente ir acompanhando aí a evolução da ação, ou não, beleza? Um abraço, até a próxima.